Oi, gente! A Universidade La Salle tem como uma de suas prioridades a inclusão dos alunos com deficiência. Semana que vem, por exemplo, está ocorrendo a terceira edição do Setembro Azul, que busca reconhecer as conquistas da comunidade surda. Essa é uma iniciativa do Núcleo de Atendimento ao Estudante, em parceria com a equipe de intérpretes de Libras aqui da Universidade. Mas essa não é a nossa única atividade voltada para pessoas com deficiência. E para falar um pouco mais sobre esse tema, está aqui comigo a professora Simone Vanderhalen, que além de coordenar o curso de Psicologia, está bastante envolvida com essas atividades. Bem-vinda, professora! Olá, Maíra! Obrigada! Professora, inicio já lhe perguntando em relação a essa questão do apoio aos nossos alunos surdos. Isso é muito importante para nós internamente, né? De que forma nós prestamos esse apoio? Bom, o apoio aos surdos, ele acontece desde o ingresso, desde o vestibular, né? E também há um longo tempo, desde os anos 2000, que a gente já desenvolve o vestibular acompanhado por intérpretes de Libras. Logo no início, nos anos 2000 também, nós formamos o nosso professor Carlos aqui no mestrado. Ele fez o mestrado conosco, não a graduação, mas o mestrado, e permaneceu como professor. E, desde lá, a gente vem desenvolvendo um atendimento do aluno, ampliando esse atendimento, desde o ingresso, desde o vestibular acompanhado por intérpretes, a matrícula acompanhada, a preparação e informação aos professores, que vão ser professores de alunos surdos para adaptarem materiais, e o acompanhamento em sala de aula e fora, em eventos externos, em serviços que os alunos procurem aqui. E, bem como, assim, os surdos foram os primeiros, primeiras pessoas com deficiência que a universidade acolheu, porque a comunidade surda é organizada e eles vêm acessando o ensino superior a longo tempo. Com eles, a gente aprendeu e também passou a atender da mesma forma, com o mesmo olhar de acolhimento aos demais alunos com deficiência também. Pois é, outro foco que nós temos, de forma muito intensa, é a questão da acessibilidade em todo o nosso campus, tanto para auxiliar a movimentação dos cadeirantes, como também dos cegos, ou pessoas com algum outro tipo de deficiência. De que forma que acontecem investimentos nessa área? Sim. Nós temos a parte dos investimentos em infraestrutura, que estão atendendo as normas, as regulamentações, como a questão de piso tátil, de elevadores com som, a questão da sinalização em braille, que são investimentos em infraestrutura. E quanto à questão de pessoas, de comportamento, de atitude, a gente trabalha a partir do núcleo de apoio estudante, que vem investindo nesse processo de acessibilidade, de acolhimento às pessoas e sempre trabalhando de forma bem personalizada. A cada novo aluno que tem alguma deficiência, a gente acolhe, tenta entender as suas necessidades e buscar as adaptações e os atendimentos necessários. Hoje a gente faz mediação com os professores. Por exemplo, temos um aluno cadeirante que, em certa ocasião, ele fez a disciplina de anatomia e nós, junto ao professor, fizemos toda uma adaptação, o laboratório de anatomia fez uma adaptação para que ele, na sua cadeira de roda, pudesse acessar a mesa com as peças do laboratório de anatomia. Professores de anatomia também adaptaram a realidade, a forma de trabalhar sem tirar o conteúdo para alunos com deficiência visual também. Então, há todo um cuidado, assim, de a cada aluno que vai participar daquela disciplina, que a gente possa entender o que pode ajudar, o que pode acolher. E, no campus, a gente tem outras pessoas que, de outras formas, têm ajudado os alunos com deficiência, divulgando, estimulando que alunos sejam voluntários na monitoria. A gente tem monitores para os deficientes visuais, que são pessoas que ajudam a digitalizar material, a passar informações, a fazer descrição de imagens. Então, a gente tem incentivado também a comunidade acadêmica quanto a isso. É muito legal esse engajamento, né? E falando sobre uma última atividade, a gente também tem uma preocupação com alunos que possuem alguma deficiência intelectual, né? O que seriam, quais casos seriam esses e de que forma a universidade tem apoiado esses alunos também? Sim. Hoje, o aluno com deficiência intelectual, principalmente, que muitas vezes não tem algo que está expresso de forma explícita, né? O aluno, ele precisa buscar o setor, o NAI, muitas vezes os familiares, quando vão fazer a matrícula, nos procuram e informam que o aluno tem um diagnóstico dentro do espectro do autismo. Então, esse aluno, a gente tem esse registro, busca fazer um entendimento e um acompanhamento com os professores, informando e solicitando que a gente possa estudar sobre isso, entender formas de adaptar o aluno em sala de aula, né? No contexto, sem com isso excluir o aluno de algum conteúdo. É como a gente adapta esse conteúdo. E o aluno, mas muitas vezes a gente ainda tem uma questão que é um desafio para a comunidade, que são alunos que não têm isso registrado, que não está dito, que não tem um laudo, mas pessoas que têm algum tipo de dificuldade de adaptação, de aprendizagem, que o professor detecta de comportamento, o professor nos procura, ou o próprio aluno por vontade própria, ou colegas nos procuram e diz, Ah, acho que tem um aluno que está com dificuldade, não está se adaptando. Então, a gente busca acolher essa pessoa junto ao MAI e entender e tentar mostrar caminhos, encontrar caminhos. Um trabalho bastante personalizado, individualizado, para se alcançar melhores resultados. Claro que é uma caminhada. Eu vejo que no ensino superior isso ainda é um desafio. Cada vez mais, com os processos de inclusão, o ensino fundamental, o ensino médio, os alunos, as pessoas com deficiência estão chegando ao ensino superior. E ainda não estamos preparados. A gente diz que é uma caminhada, uma trajetória. O NAI vem desenvolvendo isso desde 2012, o nosso processo de melhorias, de compreensão, de atender novas necessidades, mas ainda temos um caminho pela frente a percorrer. Tá certo. Muito obrigada, professora. Eu conversei com a professora Simone Vanderhalen, que além de coordenar o curso de psicologia aqui da Universidade La Salle, está à frente, como parceira também de outras equipes internas, da questão da inclusão das pessoas com deficiência dos nossos alunos. E agradeço a sua presença aqui na Universidade Entrevista. E obrigado a você que nos assistiu até agora. A gente se vê na próxima. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí